Vejo motos Vejo motos Vejo hornet Vejo hornet Vejo hornet Fala de caburada Vamos ver se caso estraga meu vídeo Já esta na bota Tem que ligar meu espírito Tem que ter uma dúvida louca aqui agora Ah, eu vou ANT Tá piscando, né? Eu tô gravando Eu tô gravando Até a hora, gente, velho A voa ANT sumiu A voa ANT 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 A voa ANT